Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa peça aqui, ó, uma calça infantil, assim, ela é feita de algodão, né, o material é simples, gente, é algodão, você vai comprar, né, tecido de algodão, elástico e só, então esse elástico eu comprei pra fazer, ó, com esse elástico assim decoradinho você consegue fazer a perninha, fazer a cintura, eu já comprei um rolo, porque sempre eu tenho que tá fazendo as calcinhas da Antonella, tá, eu tenho dificuldade de comprar calcinhas pra ela em razão do tamanho, porque a Antonella ela é muito grandona, então às vezes eu compro, fica pequena, ai, não fica boa, fica muito cavada ou, né, e aí eu prefiro fazer, gente, as últimas que eu fiz, né, fui eu, então assim, as últimas que ela tinha fui eu que fiz e eu resolvi aumentar o tamanho do molde dela, porque o molde que eu tinha tava pequeno, então eu aumentei um centímetro pra cada lado, essa foi a última que eu fiz pra ela, então o que que eu fiz, eu aumentei o molde, pra você separar, ó, aqui, tá um centímetro pra cada lado, mais ou menos, a única coisa que você não aumenta, você tem que tomar cuidado, é aqui embaixo no fundilho, não pode aumentar muito, porque senão fica, fica muito aberta, assim, na parte do bumbum, né, e tanto na frente também, então eu aumentei aqui nas laterais e em cima, a cava você mantém e embaixo você pode aumentar um pouquinho também, aqui pra baixo, assim, né, não pras laterais, ó, você aumenta pra baixo e não, foi isso que eu fiz e deu certo. Aí, gente, você corta o fundilho, então ela tem três peças, bumbum, frente e o fundilho, o fundilho você corta duplo, agora a outra parte é uma pecinha cada uma, né, porque o fundilho ele vai ficar exatamente dessa forma aqui, gente, que eu vou ensinar vocês a fazer esse, ó, vocês estão vendo aqui, que a costura tá interna, dos dois lados, ó, e aqui, tanto no avesso, quanto no direito, ó, eu vou ensinar vocês a fazer isso, e é super fácil fazer calcinha de criança, gente. Então, vamos lá, que eu vou ensinar. Ah, deixa eu falar outra coisa antes da gente começar? Não, acho que eu vou falar depois, no decorrer do vídeo, eu vou montar e na hora do elástico eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o cálculo do elástico, porque uma das coisas que a gente às vezes erra é saber, né, ai, Cláudia, eu preciso de aparelho pra fazer ali a tensão do elástico? Não, não precisa, não precisa de aparelho, você consegue fazer muito bem só na mão ali, no esticando, entendeu? Que é o jeito que eu faço. Eu até tenho aparelho, gente, mas não dá certo, eu não consigo me entrar em acordo com aquele aparelho. Então, vamos lá, vamos começar a montagem, eu vou mostrar pra vocês. Ah, e esse rolo aqui, eu falei o preço? Eu não falei, né? Paguei R$44,80, tem 100 metros de elástico, tá? Então, dá pra fazer bastante calcinha. O mais caro da peça é o elástico, porque o tecido em si não sai caro. Com um metro de tecido, só pra vocês terem uma ideia, nesse molde da Antonella, que é de 12 a 14 anos, eu consigo fazer oito calcinhas. Então, em um metro, oito calcinhas. Depois eu vou mostrar tudo certinho pra vocês o preço, quanto saiu essa calcinha pra mim. Ó, pra gente fazer a montagem dessa calcinha, a gente vai começar pelo fundilho, que eu falei que tem corta duplo, lembra? Por que que tem corta duplo? Porque vai ser a parte que a gente vai ligar uma a outra. Então, assim, ó. Vocês estão vendo que aqui ela tá do avesso? Consegue ver que tá meio bagunçadinho? Aqui você consegue ver com mais perfeição, vocês não vão conseguir ver, eu consigo. Consegue ver com mais perfeição os pontos do fio, o sentido do fio, sabe? Fica os risquinhos. Então, esse é o lado direito, esse aqui é o lado avesso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar direito com direito pra começar a minha calcinha, tá? Aqui. Aí, a gente vai pegar a parte da frente, não importa o lado se é direito, se é avesso, e eu vou colocar aqui, ó. Por isso que eu falo que é sanduichinho, tá? Que a gente faz exatamente isso aqui, ó. Vou catar o fundilho da calcinha, vocês estão vendo ali? Ó. E vou juntar aqui na parte mais fina, tá? Aí, eu vou vir com a outra parte, que tem que tá direito com direito, né? E vou juntar aqui. Então, eu vou fazer um sanduíche. Esse é o sanduichinho que eu acabei de falar pra vocês. E eu vou passar uma costura aqui. Eu venho, passo uma costura... Eu posso deixar montado já, tá? Tem que deixar bem certinho, assim, ó. Então, eu vou passar a costura. Então, eu posso vir com o alfinete e deixar aqui só presinho pra eu saber que aqui já tá alinhado. Aí, o que que eu faço? Eu abro e agora eu vou dobrar aqui, ó. Pra eu dobrar aqui, agora eu vou pegar a parte do bumbum. Vou pegar um bumbumzinho aqui. Agora, que eu vou ter que saber o tecido, que lado é que lado que eu tenho que deixar. Então, se aqui eu coloquei avesso e aqui eu coloquei direito, que nesse caso é o contrário. Aqui é direito. É difícil, gente? Até pra mim. Esse é o direito. Então, se eu coloquei direito aqui... Nesse lado aqui, eu tenho que pôr direito também. Então, o direito tem que tá olhando pro outro direito. Que seria quando vai ficar assim, entendeu? A calcinha. Então, eu venho... E se não tá errado também, gente, não tem problema. Porque, na verdade, nem aparece, sabe? E vou juntar aqui o outro sanduichinho. Então, eu dobro... E essa parte eu junto aqui. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso, mas a gente já vai entender. E vou juntar aqui, ó. Fondilho, fundilho. Então, esse aqui é o sanduichinho, ó. Eu posso deixar montado vários já, antes de começar a costurar. Tá vendo? Ficou os dois com o tecido ali no meio. Então, agora eu vou montar mais um. Vou deixar vários montados, fica mais fácil. Então, eu vou pegar aqui. Vou deixar direito com direito. Só pra eu saber a posição. Aí, eu vou vir com a parte da calcinha. Parte mais larga ali. Vou encaixar ela aqui. Tá vendo? Esse aqui dá pra tirar, por enquanto. Eu só mostrei pra vocês terem uma noção ali. Então, aqui a gente vai pôr esse com esse. Bumbum com a parte mais larga do fundilho. Aí, eu venho com a outra. No caso, direito. Direito com direito. Lembra? Então, eu tenho que pôr esse direito com o encontro daquele outro direito lá de trás. Então, vai ficar assim. Aí, a gente põe um alfinete. Começar a fazer o sanduíche. Então, eu vou pôr um alfinete aqui só pra não perder, né? Aí, eu venho aqui. Abro e dobro. Deixar dobradinho assim pra facilitar. Então, agora, eu vou ter que fazer... Por exemplo, se aqui ele tá do lado avesso... Vamos imaginar que ele vai ficar assim, ó. No lado direito, tá? Ó, tá vendo? Direito com direito. Então, esse lado de lá que eu tenho que colocar também tem que estar no direito, gente. Então, eu pego o lado direito... E vou deixar no mesmo sentido dessa, ó. Imagina que eu fui lá, juntei, costurei e ela ficou assim, ó. Né? Então, eu tenho que deixar direito com direito. Mas aí, você fica na dúvida, mas praticando... Você vai saber. Ó, sanduichinho. Volto aqui com a peça. Vou tirar essa coçinha aqui que tá atrapalhando, né? E venho pra cá, ó. E junto, ó. Por que o sanduichinho? Porque tá tudo ali no meio. Vocês vão entender melhor quando eu costurar, tá? Essa é a parte mais chata da calcinha, tô pra ter falado. Porque o resto é de boa. Então, agora, vamos costurar pra ver como que vai ficar. Eu venho aqui e passo na máquina, né? Então, eu vou costurar esse fundinho, ó. Agora, eu costuro o outro lado. Volto aqui, ó. Esquece de tirar o alfinete. Eu falo isso, gente, porque eu já quebrei tanta agulha aqui. Com o alfinete, dá um estouro. Pronto, eu vou ficar assim lá, costurar. Aí, agora, a mágica acontece. Porque é mágica. Ó, tá vendo que tá costurado? Desse jeito. Ó, e vem um fio preto junto aqui. Agora, eu vou puxar e vou tirar. Ó, vocês vêm pra cá. E vou desvirar essa calcinha. Ó, quando eu desviro, o que que faz? Fica aquela costurinha, gente. Igual dos dois lados. Tá vendo? Ó. Ficou uma bundinha aqui. Ó, tá vendo? Ficou igual dos dois lados. Ficou igual dos lados aqui, aqui, né? Agora, é só montar a calcinha. Eu costuro do lado avesso. Então, agora, fecho as laterais. E depois, venho com o elástico. Fecho ela do avesso, né? Minha máquina, ela vai mais rápido, gente. Mas eu não tô passando tão rápido por causa da câmera que tá apoiada, tá? Fechamos a outra lateral também. Essa linha tá arrebentando. Depois que eu fechei os dois lados, agora a gente vai pro elástico. Como que eu sei o elástico, gente? Você já pode ver isso no molde, gente. Basta você pegar o molde. Ó, tem a parte assim, ó. Você dobra. Deixa eu pegar lá o molde, que é mais fácil pra ensinar vocês. Pega, por exemplo, o bumbum lá da calcinha, tá? Então, eu vou dobrar no meio, aqui. E a medida da calcinha, do elástico, vai ser exatamente três vezes isso aqui. Aí, dá a tensão certinha ali, né? Da calcinha. Então, eu vou pegar aqui uma, duas e três. Essa é a medida do cos, da cintura, tá? Eu, no caso da antonela, eu já anotei. Então, eu já sei que eu vou gastar isso. Então, quando eu for cortar, eu corto um desse e dois desse. E da perna, a mesma coisa. Você vai catar a perninha aqui. Vai dividir no meio. Você tá vendo aqui, ó. Tá dobrada, né? Dobrei no meio, mas a perna tanto faz. Você vai pegar um lado aqui, ó. E vou dobrar mais uma vez. Dobrei. Vou fazer três vezes a medida. Uma. Duas. Três. Essa é a medida da perninha. É só deixar cortado. O elástico, você vai deixar a calcinha do lado direito, ó. Ela tá do avesso. Eu vou desvirar a calcinha. E vou fazer a colocação, a partir de agora, com ela desvirada. Por que, Cláudio, desvirada? Não vai ficar errado? Não, não vai, gente. Você vai começar aqui, ó. Você pega uma ponta e você começa a fazer. Você vai passar o elástico todinho, né? Ele vai tensionando de acordo. Como que você calcula? Eu calculo assim, gente. Eu, às vezes, faço uma marcação, tá? Então, aqui eu sei que é a metade. Então, eu venho, por exemplo, com uma palitinha e faço uma marcaçãozinha. Eu sei que aqui é a metade. Ó. Marquei, né? Porque na hora que eu for esticar, eu sei que eu tenho que chegar até essa ponta pra dar metade. Então, eu venho aqui, costuro dessa forma, eu vou passar no overlock. Se você não tiver overlock, você pode passar na reta mesmo ali, tá? Aqui, ó. Passo aqui no overlock. Por quê? Porque depois eu vou fazer isso aqui, ó. Entendeu? Então, por isso que ela tem que ser dessa forma, no lado direito. Então, vamos lá. Como que você faz a tensão? Então, vamos lá. Vamos tensionar. O negócio aqui é tenso. E eu vou passar uma costura depois por cima da outra, tá? Na parte do elástico. Eu venho aqui. Vou pôr aqui mais pro meu colo pra vocês conseguirem ver. Eu sei que a metade dela é aqui. Então, o azulzinho, ele tem que estar aqui, ó. Tá vendo? O azul, ele tem que estar nessa outra metade. Então, eu seguro aqui, arrumo aqui e vou esticar. Só cuida pra não esticar muito, pra não estragar na sua máquina, tá? Ó. Esse é o tanto que eu vou esticar e que vai ficar retinha. Tá vendo? E agora, eu venho e faço a costura. Segura aqui. E eu sei que é aqui. Tadinha. Minha linha tá só estourando, estourando. Preciso regular a máquina, às vezes acontece. Então, ó. Tensão. E até a outra metade. Então, eu sei que a outra metade eu tenho que tensionar até o final. É meio que de praxe, gente. Eu já sei o quanto eu tenho que puxar, tá? Com o tempo, a gente aprende isso. E aqui, ó, no final, eu vou passar ela até acabar ali. Aqui, eu vou cruzar ela aqui, tá vendo? Então, eu venho com ela até aqui, ó. Cruzo ela aqui. Vamos segurar. Vem até um pouquinho adiante. Tá vendo que ela cruzou ali, ó? A linha tá aqui e passou pela outra. Cortei. Vai ficar assim. Aí, eu vou desdobrar. E aqui, eu vou passar uma costura, gente. Vou passar um pês-ponto, que chama, né? Como? Por dentro, tá? E vou calcular que eu vou passar o fio aqui, ó. A linha, a costura bem aqui. Então, ela vai ficar bem certinha. Agora, eu vou passar nas outras partes, na perninha também. E agora, depois que a calcinha tá ali montada, a gente vai despontar ela. Então, eu viro o elástico que tava assim, né? Agora, eu vou virar ele pra dentro. E aí, é só passar a costura. Ó como que eu vou passar. Vou colocar aqui pra vocês, só nesse. Assim dá. Eu vou esticando. Você vai esticando, tá? Porque, por exemplo, assim, eu não tô usando fio de nylon. Aqui, eu só tô usando fio de algodão. Que é um fio que não estica. Então, você tem que deixar esticadinho pra fazer esse pês-ponto. Você vai fazer exatamente assim, ó. Aí, eu estico. Não estica muito, 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 gente. Só estico o suficiente pra o elástico ficar retinho. E aqui, sai passando, ó. Tá passando a costurinha bem enaderada. É que eu tenho esse pezinho de pês-ponto. Ele ajuda muito. Fica bem certinho. E aí, o pé é acabado. Vocês vão ver que graça que fica. Opa, já deu. Eu tô passando ainda. Ó. Olha aqui que bonitinho que fica. Olha como ela fica bem certinha. Tá vendo? E assim vai ficar o elástico. Bem preso aqui. E pês-pontado aqui. Agora, é só terminar de fazer o restante, ó. E você fica com uma atenção que o ponto que eu estico, ele não vai estourar a costura. Entendeu? Por isso que tem que esticar. Agora, fazer o resto. E assim vai ficar a calcinha com o elástico. Ó. Vai ficar tudo engruvinhadinho. Por causa do elástico, né, gente? Então, essa é a calcinha, ó. Bonitinha. E agora, eu vou falar pra vocês quanto eu gastei pra fazer esse calcinha. Até fiz umas contas aqui, gente. Tá fazendo conta. Eu gastei no tecido um metro de tecido, porque eu contei num lugar que é por quilo, tá? Então, não dá pra saber mais ou menos... Dá pra calcular mais ou menos quanto que sai o quilo. Que é R$11,80, no caso desse tecido que eu comprei. Mas se você for comprar em retalho, às vezes é mais barato. Porque o retalho geralmente é mais barato, né? Então, você calcula ali uma medida. Pega em retalho que vai dar muito mais em conta. Eu gastei R$11,80 em um metro de tecido. E em elástico, como que você fez a conta, Cláudia, do elástico? Gente, eu catei o rolo e vi quanto que eu vou gastar. Eu gasto 1,26m pra fazer uma calcinha pra Antonella. Então, eu dividi o rolo de 100 metros por 1,26. Então, eu consigo fazer 79 calcinhas pra Antonella, gente. É calcinha, hein? Olha, tá fazendo calcinha pra menina. Ela tá na faculdade fazendo calcinha. Brincadeira. Nem tanto. Daqui a pouco já sobe os elásticos. Então, eu consigo fazer 79 calcinhas. Então, o que eu calculei? Eu calculei que pra cada calcinha, pra cada 1,26m que eu vá fazer pra ela, né? Do elástico, com base no elástico que eu comprei, eu gasto R$0,57. Pra uma calcinha. Então, como eu consigo fazer 8 calcinhas com 1 metro, 8 calcinhas, aí vezes 57, ali dá R$4,56. Então, eu gastei R$11,59, mais R$4,56 de elástico, que dá R$16,36. Dividindo isso por 8, eu tive um custo pra fazer a calcinha dela, custo de material, né? Não fala em mão de obra, eu tô falando de material. De R$2,04. R$2,04 pra fazer essa calcinha pra uma panela, gente. Então, compensa? Compensa, claro, né? Pra quem tem máquina, quem tem, né? As costuras aí pra fazer. Mas, só falando um pouquinho do preço de uma de mercado, se você for comprar, uma calcinha boa que você vai comprar sai quase R$10,00. De criança, de criança. Não tô falando de adulto, não. Então, né? Eu gastaria pra comprar um kitzinho pra ela aí com 3 calcinhas, R$39,00. Porque é um pouquinho mais de R$10,00, né? E é isso. Então, tá aqui, né? Quem puder, passa aqui assim. Eu consigo fazer no conforto dela. Porque ela fala, mamãe, eu gosto que o bumbum fique mais, né? Com a perninha mais fechadinha ali. Então, você aumenta ali o bumbum. Você vai usar o molde, né, gente? Mas, dá pra você fazer de acordo com o que é a necessidade do... E esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu consigo fazer essa calcinha na sua casa, né? E eu vou terminar as dela aqui, gente. Porque eu tô com as 16 que eu cortei. Eu comprei dois tecidos. Então, eu fiz oito da branca e comprei essa outra cor aqui, ó. Pra fazer pra ela também. Que vai ficar bem bonitinha. É um salmãozinho. Também oito. Então, eu tenho 16 calcinhas pra fazer pra essa menina. E bora lá, né? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.